A casa noturna da cidade de São Domingos, onde foram mortas cinco pessoas no dia 12 de junho, foi destruída por um incêndio na noite de ontem. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 10 horas, mas quando os militares chegaram, o imóvel localizado na saída da SC-480 que leva a Galvão já estava tomado pelas chamas. Informações extra-oficiais dão conta que o incêndio teria sido criminoso, mas apenas o laudo da polícia civil poderá confirmar a hipótese.